99, já vasculhei a casa inteirinha de cima a baixo, não há o menor sinal do combustível do foguete. Já procurou na adega lá no porão? Já, eu já tentei entrar, mas a porta está trancada. Olha, é melhor levar o chá para o embaixador. Nós temos que achar a chave na adega. Olha, você serve o chá enquanto eu vasculo pela casa. E eu vou mantê-lo ocupado. Certo, Max. Max, tenha cuidado. Não se preocupe, eu tomarei cuidado.